Diablo 3 é um RPG de ação desenvolvido e publicado pela Blizzard Entertainment e é o terceiro título da série Diablo. O jogo foi lançado em 15 de maio de 2012. A versão brasileira do jogo foi totalmente traduzida para o português e também com muito capricho, dublado com a participação de grandes nomes como Ricardo Juarez, Pietro Mário, etc. Diablo 3 dá continuidade à história do aclamado Diablo 2, Lord of Destruction. A história de Diablo 3 se passa 20 anos dos acontecimentos que marcaram o fim de Diablo 2. Os guerreiros finalmente derrotaram Diablo, mas um cometa cai na terra exatamente no lugar onde Diablo havia sido confinado e os guerreiros são novamente convocados para defender a humanidade deste novo inimigo. O estilo do jogo continua em visão isométrica, contudo, desta vez utiliza os recursos das novas tecnologias, reproduzindo o mundo totalmente em 3D interativo e uma das coisas mais interessantes do game por conta disso é a destruição de cenários. Os jogadores poderão optar entre 5 classes disponíveis, Bárbaro, Feiticeiro, Arcanista, etc., que viraram 7 após as expansões e se aventurarem no mundo sombrio e ameaçador que Diablo 3 proporciona. Com novas habilidades e equipamentos e com um nível de personalização de personagem bem mais desenvolvido do que nos games anteriores. Uma das coisas que mais destaca nesse game são as cutscenes. Muito bem elaboradas contam no decorrer do game e toda a trama envolvendo o mundo de Diablo 3. O jogo foi lançado no dia 15 de maio de 2012, quebrando o recorde de jogo com o maior número de vendas que totalizaram na época 3.5 milhões e seu primeiro dia de lançamento. Mas vamos ao que interessa, o port de Diablo 3 para o Nintendo Switch. A jogabilidade no Nintendo Switch ficou melhor do que se esperava. O personagem responde bem aos comandos, os movimentos no controle são fluidos e todos os botões são importantes. Diablo 3 Eternal Collection vem acompanhado da expansão The Reaper of Souls. Uma das exclusividades desse game também é a feature especial de The Last of Zelda, que inclui o compênio de Kuko e a armadura de Ganondorf. Os gráficos ficaram muito bem polidos e a experiência de jogar Diablo 3 continua muito bonita. Não há bugs visíveis e, como já mencionado, as cutscenes ficaram bem trabalhadas, como já esperado da Blizzard. A aparência desse jogo no Nintendo Switch está simplesmente espetacular. A trilha sonora no game está linda. A mudança de música conforme o percurso de um cenário para o outro ficou muito bonita. A explosão de inimigos na tela, quebra de cenário, som de armas, som de fundo completa o game como uma única melodia sombria. Outra coisa muito boa já mencionado é o game estar tudo legendado e dublado em português com excelente qualidade, como também esperado pela Blizzard. Nesse game, compreender a história em volta de Diablo, aprender as mecânicas e como usar as armas, armaduras e poderes se tornou mais simples e didático graças à dublagem. Também testei o game online. Não tem quedas e o servidor é bem estável. Por enquanto, você pode jogar somente com outros jogadores de Nintendo Switch, mas a Blizzard planeja para o futuro o crossplay com as demais plataformas. Lembrando que para jogar online no Nintendo Switch, no caso de Diablo 3 Eternal Collection, é necessário ter a assinatura do Nintendo Switch Online. A experiência de se jogar no Switch aos novos jogadores não faltará conteúdo de Diablo 3. Desde o modo normal até o modo suplício 13 trará muitas explorações e desafios marcantes. Aos jogadores mais veteranos, a experiência de jogar em um portátil, a qualidade extrema, é excelente adição à sua biblioteca sem sombra de dúvidas. Se tiver a oportunidade, Diablo 3 irá te surpreender nessa plataforma. Venha conhecer novas Tristan. Derrotar as forças do mal em Diablo 3 Eternal Collection no Nintendo Switch. Raise some hell. ayı visto o mal em Diablo 3 ... ... ... ... ... ... ... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma